Bem-vindos de volta ao canal Filmes Pipoca e Guaraná. Hoje, trazemos uma emocionante novidade para os amantes de adrenalina e suspense. Prepare-se para uma viagem aos confins das planícies americanas, onde o perigo espreita no horizonte e a coragem é testada ao limite. Você se lembra do clássico dos anos 90, On Twister, dirigido por Jean de Bont? Pois bem, prepare-se para uma continuação eletrizante. Sob a direção de Lee Isaac Chung, conhecido por seu trabalho no aclamado Luminari, esta nova saga nos leva a um mundo de tempestades e desafios ainda maiores. Em Antwisters, acompanhamos uma dupla de caçadores de tempestade determinados a enfrentar o imprevisível poder da natureza. Kate Cooper, interpretada por Daisy Edgar Jones, é uma ex-caçadora que se vê obrigada a retornar às planícies perigosas após ser atraída por seu amigo Javi, vivido por Anthony Ramos. Juntos, eles embarcam em uma missão arriscada para testar um sistema experimental de rastreamento meteorológico. Mas as reviravoltas estão longe de acabar. Enquanto Kate e Javi mergulham na tempestade, eles cruzam seus caminhos com Tyler Owens, um ícone das redes sociais que compartilha suas próprias aventuras de caça à tempestade. Interpretado por Glenn Powell, Tyler traz consigo uma competição feroz e um desafio ainda maior para Kate. À medida que a temporada de tempestade se intensifica e eventos aterrorizantes se desenrolam, Kate e Tyler se vê em frente a frente em uma situação nunca vista antes. Suas vidas estão em jogo, e o confronto entre eles é apenas o começo de uma jornada repleta de ação, suspense e emoção. Prepare-se para mergulhar em um turbilhão de emoções e descobertas, porque Twisters está prestes a levar você a uma aventura inesquecível. Fique ligado para mais detalhes e análises exclusivas aqui no canal Filmes Pipoca e Guaraná. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Look out! Guys, you gotta get out of here, can you hear me? It's Tyler Owens. Cals himself the Tornado Wrangler. Se você sentir, eu disse se sentir, eu disse se sentir, eu disse se sentir, eu disse! Aqui vamos! Ela é perfeita! Ela é bonita! Você pensou que você poderia destruir uma torna? Nós nunca tivemos uma chance. Você quer uma? Não! Você não face suas fears. Você ride em. Nós temos duas mãos! Duas mãos! Duas mãos! Duas mãos! Duas mãos! Duas mãos! TrTech! Alguém disso? Tchau, tchau Tchau, tchau